Conselho-Ministro delibera a tua prova proposta variação ba contrato Porto Baia-Tibar, onde soça a scanner com capacidade de bot a tua instala e a Porto-Tibar. Conselho-Ministro, ordinária quarta-feira, governo delibera de Rússia proposta ministro Finanças, Rui Augusto Gomes, a tua prova variação ba contrato concessão Porto Baia-Tibar, onde ralo alteração ba objeto contrato concessão na BC inclui, então, obrigação concessionária a tua soça a scanner ba mercadoria Cira. Ministro, presidência, conselho-ministro, Fidelis Leite e Magalhães Adedem, obrigação concessionária a tua soça a scanner com capacidade de bot. Rui Nunes, quem contê torcer a neve Tama e Porto Baia-Tibar com montante ba alteração contrato do dólar americano milhão-rat, atos-rat, sanulo, recém-ira. O ministro nos delibera a proposta Rússia do Ministro das Finanças poder aprovar a variação ba contrato concessão ba porto baia-Tibar-Nian. E da nem para a tua haló, objetivo cê, objetivo é a tua, bele, soça, raizis, extrae, com capacidade de bot, ba contê torcer na neve Tama. Nenha montante baia alterações ba contrato, mas com 4 milhões, 400 de tal. Tamba, o que te precisa raizis bot para cada contê torna da Tama e o menino do valor é, passando, e verificado, está-te seguro. Tamba, se lá, se precisa, mais capacidade, ema, número ema port, para a tua handel, o contê torcerá. Mas, o, a tecnologia, e dané, contê torna da Tama, e a máquina de Bessimo, no, e a linha da Tama Mai, no, a raizis, ou, que não, se ela, ou que não, cheque, ou não, essa queda da Bahia Fátima, designada, será. Conselho Ministro Bons, aprova, subsídio, alimentação, para trabalhador, sira, neve, exerce, e a função e aporto, integrado, sira, a nessa, fronteira, não, alfândega. Primeiro, o Conselho Ministro, aprova, proposta, projeito, decreto, leída, aprovação, subsídio, alimentação, para trabalhador, sira, neve, exerce função e aporto, ponto integrado, sira, e a fronteira, no alfândega. Durante, sira, nem esse subsídio, não é o relá, mas durante, ralocou a resolução do governo. E, ministro, ministro das Finanças, não é, não é, não é, precisa, altera, também, que base legal, de Forte, e, a resolução do governo, tem que, redecreto-lei. Então, também, a senhora regulariza, o abrigo legal, sira, com força, para que, ele implemente o seguro, medida, e, não é, mas durante, ele implementa ela. Ministro, presidência, Conselho-Ministro, Mons, apresenta, que discussão, Conselho-Ministro, quando é, para preparação, plano legislativo, governo, Niam, Batinangre, Rungro, Arruano, Louracentolo. Plano legislativo, nem se elabora, baseia, para proposta, que submete, esse membro, Conselho-Ministro, sira. Não consiste, previsão, intervenção, legislativa, governo, união, na respectiva, prioridade, de, para o setor, Sira Batinangre, Hungro, Arruano, Louracentolo. Nuno Moraes, Holandino Pacheco, para RTTL. Há tu retang, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, e o canal RTTL, ranejando, botão, notificação, vou comentário, na fai tuta, na mídia social, Sira Selig. Tchau. Tchau. Tchau.